Estamos ao vivo Ele vai chamando, já estão chegando Pode começar, filho Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar Pra iluminar as trevas As ondas da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser um serviçal do samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor Atrás Muito bom! Clap, clap Aqui com a participação Do Guilherme Liberato Lendé Que era o sol, meu filhão Obrigada, filho Muito bom Oh, gente A camiseta Boa noite, meu povo lindo Começamos aqui Começamos aqui com esse musical Que eu não sou boba Tem um músico aqui do meu lado E aí eu já convido logo E essa live, amores Tudo bom? Muito bom, né? O canal de luz falando Muito bom Também acho Muito bom Um filhão aqui Músico Eu tô aqui nessa live, gente Agora vamos esperar O Thiago Teixeira Essa live é com ele Deixa eu ver se ele já está aqui Pra eu puxar ele pra essa live Cadê o Thiago? Já tá aqui Vem pra cá, Thiago Três Uhum Delícia Oi, Thiago Viu que delícia? Trouxe o filhão aqui pra nossa live Poxa, incrível Incrível Bom demais Bom demais Eu tenho a sorte de estar sempre perto dos músicos, né? Muito bom Então, gente Gente, a ideia, né? Assim, a live Tá toda livre, né? Pra gente trazer vários assuntos A gente tem muito que conversar aqui com vocês Mas eu combinei com o Thiago De agora no início Eu me apresentar Para as pessoas que seguem ele E ele também vai se apresentar para as pessoas que me seguem Porque essa é uma live compartilhada E depois a gente vai ter ela nas duas páginas Então, pra quem segue o Thiago Meu nome é Ingra Liberato Eu sou atriz A maior parte da minha vida Eu atuei como atriz Apenas Tinha muito medo De deixar outros dons florescerem Isso tem tudo a ver com esse meu momento de vida E aí algumas ferramentas Algumas medicinas alternativas Alguns grupos Alguns caminhos se abriram na minha vida Pra que eu fosse curando esse medo De florescer meus dons De colocar serviço da vida De me expor E aí o que aconteceu foi que em 2016 Eu lancei um livro O primeiro E aí fui curando esse medo da exposição E pra encurtar conversa Eu que conheço a constelação familiar Desde 96 a 27 anos E uso na minha vida Entrei numa formação E hoje também sou facilitadora De constelação familiar Que é um caminho Uma filosofia Uma medicina Uma terapia Muito profunda E transformadora E foi assim É assim que eu me conecto com o Thiago Porque eu aprendi A minha formação de constelação familiar É TSFI Que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa Que usa além das frases De ordenação do campo Outras ferramentas Trabalha também com musicoterapia Então é um campo Que muitas vezes acontece Da gente sentir uma música E trazer uma música E a gente sabia que a música É pura vibração Então tem um efeito de liberação De trazer clareza Muitas vezes Pro que o campo está manifestando Então é um recurso muito maravilhoso Para usar na constelação E eu comecei a ter experiências De constelação TSFI Com o Sound Healing E aí agora eu estou me encontrando Me conectando com o Thiago Aqui em Porto Alegre Porque a gente vai fazer um encontro Então assim eu passo a palavra Para você, Thiago Para você se apresentar aqui Para as pessoas que me seguem Falar do seu trabalho Que é tão lindo E enfim A gente vai ter aí a live toda Para explorar um pouco mais Perfeito, perfeito Muito bom Muito obrigado Bom, prazer Estar aqui compartilhando contigo Compartilhando com todo mundo Que está nos assistindo hoje E vai nos assistir Para quem não me conhece Meu nome é Thiago Teixeira Eu sou natural de Porto Alegre Eu vivi 15 anos na Austrália E voltei para o Brasil agora Cerca de um ano atrás E eu cheguei Através do meu processo De autoconhecimento Através dos meus processos Na Austrália A meditação entrou na minha vida Foi lá em 2015 Quando eu passando Por muito estresse e ansiedade No meu trabalho Tinha um amigo Que estudava filosofia Na faculdade lá E ele me comentava Ele já tinha feito um retiro De meditação de 10 dias E ele me comentava Thiagão, meditação é o esquema Tem que fazer meditação E foi em 2016 Que eu fui fazer O meu primeiro retiro De meditação em Bali E acabei me apaixonando Por como a meditação Fez com que eu me sentisse Aquela prática Lá no retiro De 20 dias Transformou a minha percepção Da vida de certa forma E aí Ao longo dos anos Praticando Realmente Fez toda a diferença E nesse processo Eu acabei Eu sou músico também E eu acabei Me formando Como professor de meditação Exercício de respiração E também como consultor De bem-estar E utilizo a música Nesse processo De invivências Workshops As palestras E a música Realmente Ela é esse agente Transformador Que faz E de certa forma A gente se conecte Com as vibrações Emitidas pelos instrumentos E a gente possa liberar ali Tensão Estresse Ansiedade E tudo mais Então eu acredito Que Eu sempre falo Que a meditação É um estado Que a gente tem que merecer estar Assim como Tu querer aprender A tocar um instrumento Ou tu ir na academia Porque tu quer mudar O teu corpo A meditação É isso também Tu tem que praticar Para poder merecer Estar nesse estado E poder ter mais equilíbrio Emocional Poder De certa forma No final das contas Aproveitar o fato De que estamos aqui Vivos É isso Encarnados Eu sinto Tiago Que tem uma conexão Muito forte Com a música mesmo E o campo Da constelação familiar Que é o estado De presença Porque Essas práticas E precisa ser prático Exatamente Essas práticas Exigem o estado De presença Você não pode Executar uma música Ou cantar E você não pode Estar ali Representando no campo Facilitando uma constelação Se você não estiver 100% presente E essa é uma das coisas Que me encantam Tanto na música Como na constelação familiar Então assim Eu brinco de tocar Algumas coisas Que eu gosto muito Dessa conexão Entre o corpo E o espírito Parece que a música É esse canal Essa ponte Entre o corpo E o espírito E eu me lembro A primeira vez Que eu facilitei Uma constelação Que foi assim No meio da formação E foi muito rápido E claro Era ainda Um processo de treinamento Fiquei um ano Constelando Sem cobrar Diariamente No processo de treinamento Fui muito rápido Exatamente por causa Desses 27 anos No campo Experimentando E aí eu sinto Que tudo aconteceu Muito rápido Mas eu lembro Que a primeira vez E depois assim Ao longo dos primeiros meses A sensação Que eu tinha Quando eu abria o campo É que eu estava assim Diante de um precipício E isso era muito lindo Para mim Porque eu estava Me curando Dessa necessidade De controle Que é uma grande ilusão O controle da vida O controle do que vai acontecer O controle de mim mesma Então assim Diante daquele precipício Imaginário Eu precisava realmente Me colocar 100% Na presença À disposição do campo Com todos os meus canais Todas as minhas Inteligências Acionadas Para fazer a leitura Para ser canal Para saber Qual é o próximo passo Então assim Eu sinto que na música Por mais que você tenha Uma partitura Ela vai ser sempre diferente Assim como é no teatro também A gente ensaia um mês Dois, três Para estrear uma peça Mas cada noite Conta com uma energia Nossa, pessoal Diferente O público é diferente O universo A atmosfera do lugar Parece que tudo Entra em jogo É uma dança coletiva E não tem engano Eu sinto que A terapia da presença Que conecta com o corpo Onde o corpo é canal Tem muito a ver Com a medicina da música Eu estou chamando de medicina Mas é que para mim É cura mesmo Não é à toa Que muitas vezes É chamado de sound healing Então se você quiser Falar sobre isso um pouco Sim, sim É pura medicina É pura medicina É justamente isso É tu conseguir Como a gente Eu sempre falo Nas workshops Que a gente faz A música tem esse poder De te levar Da tua mente Para o teu coração Então é sair desse caos Que acaba sendo A gente acaba passando 97% do tempo De certa forma No subconsciente Com a mente Criando diversas situações Tentando controlar A vida E como vai fazer E quando eu fizer isso E quando eu fizer aquilo Então essa A prática do sound healing Essa medicina da música Justamente tem esse poder De nos trazer Para o que eu gosto de chamar De um alinhamento Onde corpo, mente e espírito Estão no mesmo espaço Presentes E quando tu encontra Nesse espaço O sentimento A experiência de ti mesmo É completamente diferente É completamente diferente Porque através da mente A gente pode criar O paraíso na Terra Para a gente Mas também pode criar O oposto Dependendo do que está Passando na nossa mente Eu sempre dou Um exemplo Para as pessoas Vamos dizer que Tu está dirigindo O teu carro Para ir para o trabalho E tu está ali Pensando nas contas Que tu tem para pagar Nas próximas férias Talvez um encontro Que tu vai ter com alguém E o que isso quer dizer Que a gente existe Numa realidade Mas vive em outra E dependendo da qualidade Dos nossos pensamentos Vai determinar Como a gente está Percebendo a vida Se está feliz Se está triste Se está ansioso Então práticas Como o sound healing Como a meditação Como o exercício De respiração Todas essas práticas Yoga A constelação Todos esses movimentos Conseguem nos trazer Para esse alinhamento De presença E aí essa experiência De nós mesmos É diferente É diferente É A sensação que eu tenho É que assim A nossa mente Foi treinada Para criar esse inferno Porque é exatamente O que você falou Ela pode criar o céu Pode criar o inferno Ela é uma tecnologia De ponta Tão impressionante Da natureza Eu até tenho sentido E falado Que a gente pensa Que a gente controla A natureza Que a gente é o senhor Aqui do planeta Quem te manda E desmanda Mas eu sinto Que é exatamente O contrário Nós somos Uma experiência Da natureza Toda a tecnologia Da biologia Da vida Foi desenvolvida Por essa natureza Através de vários Outros animais Até chegar na gente Então eu percebo Assim Que a gente é uma Ponta Dessa tecnologia E o nosso cérebro Meu Deus É a coisa Mais impressionante Só que Para a gente Ainda é uma ferramenta Que a gente Não sabe usar Na verdade O nosso cérebro A nossa mente Enlouqueceu um pouco Ela domina a gente E ela Se apoderou Assim Do caminho E a consciência Que estaria Além Da própria mente Ou uma mente Conectada Com uma mente superior Uma mente Mais ampla Ainda não está Tão acessível Para a grande maioria Das pessoas Mas porque A gente não Parou ainda Para estudar Esse funcionamento Da mente Eu sinto que Agora a gente Começa a olhar Para isso Esse conhecimento Começa a expandir A gente começa A mergulhar Nesse universo interno Que é a nossa Realidade E aí Eu sinto que Essa loucura Da mente Descontrolada Porque a gente Não sabe ainda bem Lidar com ela Pode ser desativada Pelo corpo Então assim Pela respiração Sem dúvida Pela presença Pela presença No corpo Pelo movimento Pela música A música Eu sempre tive isso Muito claro em mim Eu venho da dança Inclusive Antes de começar O teatro com 20 anos Eu já era Completamente apaixonada Pela dança Fiz faculdade de dança Então assim A música na minha vida Sempre foi Uma ferramenta De contato direto Com a alma Com o coração Ela não tem Intermediários Ela vai Direto no sentimento No que a gente tem De mais profundo Então pra mim Faz muito sentido Como na TSFI É utilizado Ter música No campo Da constelação E aí é interessante Assim Como esse campo É tudo muito Sincrônico O Tiago Teve uma experiência Do sound healing Ou da alquimia musical Com constelação Através de duas Grandes amigas minhas Que são consteladoras De Porto Alegre A Paola E a Liz Que eu adoro O trabalho delas E elas estão sempre Nos meus encontros E pra mim É uma grande honra Às vezes até Constelar as duas E aí o Tiago Teve essa experiência Com elas Eu também já tinha Tido essa experiência No Rio Com o Vitor Chateaubriand E aí Queria que você falasse Um pouco também Tiago Como é que foi Esse encontro Pra você Da alquimia musical Também é bacana Você explicar esse nome Que eu acho ele Incrível E tem tudo a ver Então alquimia musical Com a constelação Como é que foi isso Pra você Incrível Bom, ali no que tu falou É exatamente isso A mente é um cavalo selvagem E se tu quiser Cavalgar de maneira tranquila Ela precisa ser treinada Não tem outro jeito Porque senão Acaba te levando Pra todos esses lugares E tu chega num ponto da vida E tu fala Como é que eu cheguei aqui? Como é que isso aconteceu? Né? Então Poxa, a gente saiu da caverna ontem Em termos de evolução E tempo da história E a gente continua evoluindo E eu acredito fortemente Que o próximo passo Na nossa evolução É conseguir tomar mais consciência E conseguir treinar A nossa mente Pra que cada vez mais Consigamos nos tornar Mestres dela Ao invés de escravos, né? Pra novamente Conseguir aproveitar o fato De que estamos aqui E desfrutar disso Eu sinto que é uma benção Estar caminhando nesse planeta Assim É realmente incrível A questão da alquimia musical Eu criei o termo alquimia musical Porque Pra mim é exatamente o que acontece É uma alquimia Assim É uma mudança de estado Físico, mental e espiritual O que a música pode trazer Quando ela é Conectada com meditação e respiração E exercícios de conexão Pra que a pessoa perceba Como ela tá no princípio De uma experiência E ela perceba Como é que ela tá No final da experiência Quando ela passa por esse processo De diferentes tipos de meditação Diferentes tipos de exercícios De respiração E a música Com um arranjo Feito de maneira Que leve a pessoa nessa jornada E consiga movimentar Tudo isso dentro dela A minha participação Com a Paola e com a Liz Foi incrível Aqui eu conheci elas Em Porto Alegre Na minha chegada E participei De uma constelação delas Onde eu conheci A constelação mais de perto Achei incrível E aí Conversei com elas Eu na Austrália Criei esse projeto Nomad Healers Que é sobre conectar Com pessoas Que estão compartilhando amor E tendo impacto positivo Na vida de outras pessoas E no mundo E achei que tinha tudo a ver O trabalho que a gente fazia E aí conversei com elas De fazer uma experiência Uma vivência Fizemos a experiência E foi incrível A gente teve 18 pessoas na sala Num restaurante aqui em Porto Alegre Chamado Mantra E foi incrível Assim Perceber O campo E a cada movimento Trazer um elemento Da música Assim E ver aquela dança Do campo E das pessoas Junto com aquela música Foi assim Foi mágico Foi mágico E participei Tempo atrás Participei com elas Também Onde eu fui constelado Pela primeira vez E Não tem como descrever Com palavras A experiência Ali onde Até me emociono Pensando Porque realmente Foi lindo Assim Foi lindo O que foi criado Ali Tipo Sabe Se eu te contar Como é que é Pular de paraquedas Não vai saber É só pulando Para saber Então eu sinto Que a constelação É isso Sabe Sabe Você falou tudo Aí Tiago Que assim Na verdade A gente até Nós consteladores Do Brasil A gente está Fazendo um movimento Agora Muito lindo Assim Que eu estou muito feliz De fazer parte De tentar Um pouco Contar Explicar Ou trazer De alguma maneira O que é a constelação Mas principalmente Encorajando as pessoas A experimentarem Porque é exatamente isso Assim Não dá para você contar Porque é uma experiência Multidimensional Uma experiência Da dimensão do mental Da dimensão do corpo Da dimensão do emocional É tudo Todo o nosso ser Bebe Mergulha Num lago De experiência Que depois acaba As pessoas estão leves Inteiras Plenas Porque acessaram Todo tipo de emoção Mas não consegue Explicar em palavras O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu É muito interessante E com o Sound Healing Eu sinto a mesma coisa Então assim Até para conectar Como esse campo É um campo De pura sincronicidade Porque eu também Há poucos meses Comecei a fazer Constelação Familiar No teatro Lá no Rio de Janeiro Porque tem um grande amigo Que é dono de um teatro Lá E aí eu pedindo para o Universo Ah, poxa Qual vai ser o músico Eu preciso de uma música sensível Uma música mais espiritual Enfim Pedindo ao Universo O Universo me trouxe Um músico de Sound Healing Que é o Vitor Chateaubriand Assim, botou a gente sentado Lado a lado No encontro de yoga Mas enfim O que eu vi Foi exatamente Que a sonoridade Da música Dessa maneira mais medicinal E transformadora Ela vem e transforma mesmo Ela faz até com que a gente Acesse emoções Sentimentos Que a gente não estava Que a gente nem espera acessar Então nessa sessão que eu tive Que foi uma jornada de duas horas Nossa, eu acessei todo tipo de emoção Porque eu quando sou facilitadora Eu sou focada na facilitação Mas quando eu sou cliente Eu também me entrego Vou com tudo E aí eu falei Cara, que combinação incrível Maravilhosa E aí a Liane Kasteman Que é a nossa produtora Começou a ver as postagens que eu fazia Constelação Familiar e Sound Healing Porque de fato É muito poderosa Esse casamento E aí ela Vamos fazer aqui em Porto Alegre Vamos embora Vamos fazer E ela já te conhecia Eu falei Cara, que lindo que é Né? Esse campo Mas aí eu sinto Mas aí eu sinto também Tiago Que assim Pra vida nos trazer Todos esses novos caminhos A gente de fato Precisa estar de peito aberto Né? De coração aberto E ir aprendendo a desativar os medos Ou vai com medo mesmo Né? Experimentar coisas novas Porque a Constelação fala muito sobre isso Né? Sobre a gente estar repetindo padrões E insistindo em experiências que já foram vividas Por puro medo de se entregar pra uma nova experiência E aí eu me lembro até Falando isso Eu me lembro de trazer pras pessoas E vou pedir pra você também desenvolver isso junto comigo E a gente Nessa live a gente vai ir e voltar Pra vários assuntos Ela não tem assim uma Uma receita não A gente vai navegar por esses campos todos Mas a nossa ideia No encontro Que a gente vai fazer dia 19 de novembro Aqui em Porto Alegre Presencial É fazer Constelação Coletiva Onde eu vou sortear temas Que são temas universais De dificuldades universais Mas a gente já escolheu um tema Exatamente por ser eu e o Tiago fazendo Que é o tema da relação entre homem e mulher Feminino e masculino Isso acontece dentro de cada um de nós Então pra quem não sabe Todo homem e toda mulher Carrega esses dois aspectos Que é o Ying e o Yang Que os orientais Tem aquele símbolo Ying e Yang São dois aspectos de energias Que se complementam Então a gente herdou Uma guerra Entre homens e mulheres Entre o feminino e o masculino E não tem nenhum lugar de julgamento Na verdade Homens e mulheres Se atacaram muito Se machucaram muito Isso realmente aconteceu Porém agora nós temos a oportunidade De ter uma nova experiência Se a gente quiser De realmente soltar essas guerras Do passado Da nossa ancestralidade Saindo do julgamento E ter a coragem Que é esse coração que age Ter a coragem De viver uma nova experiência Mesmo que a guerra nos defina De muitas maneiras Que nos traga Alguma sensação de vitalidade A guerra muitas vezes Traz uma sensação de energia vital Porém a gente pode descobrir Outras formas de viver Essa energia vital Essa intensidade Essa intensidade pode ser no amor Que não existe energia mais intensa Do que a do amor Eu sinto que a família humana Ainda não experimentou Essa relação de entrega De confiança Em si mesmo Se o outro não for de confiança Porque essa é uma grande ferida Nas relações Não tem problema nenhum Eu confio em mim Minha vida vai seguir Eu vou sobreviver Mas eu tive a experiência do amor E se a gente não tem essa experiência É porque está com medo Porque tem uma ferida Que a gente pode acolher Que a gente pode tratar Então eu sinto que é um momento Muito poderoso De possibilidade De abrir o nosso coração Para viver novas experiências E a constelação familiar Nos mostra Que quando a gente se liberta Para viver uma nova experiência Quando a gente libera Essas correntes do passado A gente libera Toda a nossa ancestralidade Todo o nosso sistema Então assim É uma cura coletiva Nunca é sobre uma pessoa só É sempre sobre um coletivo E a música também tem esse aspecto Que é de radiar De ressoar para todos Sem dúvida Sem dúvida Eu acredito muito nessa Somos fruto Da energia masculina e feminina Somos fruto da energia feminina e masculina Então carregamos isso com a gente E conseguir encontrar o balanço Dessas duas energias É de certa forma O caminho Para que a gente consiga se mover Da forma mais fluida na vida Nem muita força Nem muita guerra Mas também nem muito amor E sabe? É uma coisa Que é um balanço Para que a gente possa ir dançando Nessa caminhada Que é a vida Então conseguir trazer essas energias Para esse balanço Dentro de nós mesmos Eu acredito que é esse caminho De se encontrar com o amor próprio Com o amor próprio Para que ali na frente A gente possa estar compartilhando Esse Eu me amo E agora encontro alguém Que também se ama E está nesse caminho Para que a gente possa compartilhar Dessa família Que você estava falando Eu acredito que essas famílias Nascem disso É um processo Muito interessante Esse do autoconhecimento E do amor próprio Para que a gente possa estar fazendo Acredito que nutrindo O nosso ser Da maneira mais integral possível Com o que a gente se alimenta Como a gente se exercita O que a gente consome de conteúdo Quão conectado a gente está Com a natureza E tudo nesse sentido Então trazer essas energias Para esse balanço Eu acredito que é o caminho A constelação é incrível para isso E a música também Através de sessões de meditação Respiração Alquimia musical Sound healing É incrível Tu participou dessa sessão Tu participou de uma sessão Comigo também esses dias E é perceptível a mudança E esse balanço De certa forma Onde eu me sinto conectado Eu estou conectado Com o meu coração Então eu estou em balanço E eu acredito que é muito sobre isso Conseguir trazer esse fluir Para que a gente possa se mover Na vida da melhor maneira possível Porque a vida não é linear Ela é dessa maneira E aprender a lidar com os altos Mas também com os baixos É super importante Para que a gente possa De novo Desfrutar do fato Que a gente está aqui Se está bom Aproveita Porque nada dura Para sempre Se está ruim Não te desespera Porque nada dura Para sempre É assim Tudo passa na vida Tudo passa Então conseguir encontrar Esse equilíbrio Emocional Mental Espiritual É fundamental E as práticas São Essenciais Eu acredito Para isso Sim Você falou Nossa Você falou várias coisas Vários pontos E cada um deles Daria uma live inteira Essa última coisa Que você falou Sobre Está bom Aproveita A Cida Rabelo Que foi quem me apresentou A Constelação Familiar Em 96 Ela tem uma frase Que eu adoro Que ela diz A vida é feita De dois As Está bom Aproveita Está ruim Aprende Está bom Aproveita Aí vem um teto preto Começa tudo Está ruim Aprende Daqui a pouco Chega de novo O momento De desfrutar Então eu sinto Que é essa plenitude De viver a vida Porque a gente tem Um sistema de crença Tão equivocado Por exemplo A gente De alguma maneira Entendeu Que a vida É para se divertir Para se distrair O tempo todo Isso é um parque De diversão Isso é para crianças Isso tem o seu momento Mas a vida Não é para a gente Ficar se distraindo E se divertindo O tempo todo Nesse lugar Da distração Da alienação De não olhar Para o que é sério De não se aprofundar A vida é uma escola Mas uma escola Para a gente Se tornar adultos Para nos tornarmos Seres humanos Então assim Uma escola Ela dá lição Ela cobra lição Ela tem teste Você tem que passar De ano Tem que passar De nível Então assim É papo de gente grande Não é para ficar brincando Mas tudo bem Tem a hora da brincadeira Tem a nossa criança interna Também Eu até brinco Que a gente tem Uma sagrada família A gente tem O masculino O feminino A criança interna Está tudo Dentro da gente E aí se conecta Com isso que você fala Tiago Que é muito legal Que é esse autocuidado Alimentação Estilo de vida E o amor próprio O auto amor Porque a outra coisa Que a gente aprendeu Também Completamente equivocada É que o amor Vem de fora Então a gente Está sempre esperando Que alguém Dê para a gente Um amor Que nunca vem de fora Não tem como Vem de fora Ele vem de dentro Ele brota de dentro E se eu tenho Essa fonte amorosa Dentro de mim Aberta Eu posso Compartilhar Transbordar Esse amor Com outras pessoas Mas olha que ideia Equivocada Que alguém vai me dar amor Assim Quando a gente para Para pensar Como é que eu acreditei nisso Como é que alguém Vai injetar um amor em mim Ele não pode vir de fora Isso nem faz sentido Quando a gente Reflete sobre isso O amor vem de dentro mesmo Vem do meu coração E eu posso compartilhar amor Eu posso Caminhar nessa vibração Do amor Com pessoas que também Vibram Nessa frequência Olha a frequência Sonora Tudo é frequência O universo É vibracional Então Mas é A gente ter esse trabalho De manter o coração aberto De transbordar Esse amor De dentro Para fora Que é o autocuidado Que é tudo isso Que tem a ver com Como a gente vive a vida Porque o que a gente tem feito É auto-ódio Eu me maltrato Porque eu não fui perfeita Porque eu não consegui chegar naquele ponto profissional Que a sociedade me diz que é importante Porque eu não consegui comprar um carro do ano Ou um telefone do ano Ou uma casa nova Enfim Todas essas Inverdades Todas essas falácias Sobre o que é felicidade A gente comprou E agora A gente se massacra Internamente Por não ter tudo isso E a gente sabe também Que as pessoas que tem tudo isso Também não estão felizes Então Eu sinto que é um momento Que a gente está podendo ver tudo Quem está cheio de dinheiro Quem tem uma casa linda Está se matando Então Não é por aí Não é por aí Exato Exato É sobre isso Não tem Tudo isso que tu falou São coisas que são externas A casa O telefone O trabalho Não sei o que E não é por aí mesmo Nós somos seres Caminhando dentro de uma Como eu sempre falo É uma bola gigante Flutuando no espaço Indo para o nada Sabe? E a gente escolheu viver do jeito Que a gente escolheu De certa forma Porque a mente é realmente selvagem E criou tudo o que criou E a gente vai buscando Coisas que estão fora da gente Para suprir Determinadas coisas Mas não é Justamente de dentro para fora E até para conseguir chegar Nesse ponto de entender Que é de dentro para fora Tu tem que estar aberto Para experienciar Sabe? Eu tive a oportunidade De sair do Brasil De viajar para o exterior Com 19 para 20 anos E foi uma jornada Para ir lá Aprender inglês Ficar seis meses Depois voltar Mas acabei me apaixonando Pelo processo Acabei ficando três anos Retornei ao Brasil Durante um ano Mas senti que ainda tinham coisas Para eu aprender lá E nesse processo Eu passei por tudo Trabalhei em diversos tipos de coisas Trabalhei com obra Trabalhei com limpeza Com serviços gerais Fui Trabalhei com caminhão E trabalhei como gerente De restaurante Que foi o que me levou A entrar nessa jornada De autoconhecimento Por conta do estresse E ansiedade Do trabalho O meu visto Era ligado Aquele trabalho E aquilo ali fez com que Todo aquele estresse E ansiedade Fizava que eu chegasse A 110 quilos Com ataque de pânico A ansiedade E foi quando esse meu amigo Me falou Tiagão Meditação é o esquema E eu comecei a praticar Aquele autocuidado De mudar minha alimentação Parei de beber Parei de comer Junk food De comer comidas Que não são Saudáveis E fui entrar Nesse processo Da meditação Então eu acredito Que ter essa mente Aberta Para experiências É fundamental Para que a gente Consiga se transformar Porque senão A gente segue Repetindo o padrão Se a gente Segue repetindo o padrão Poxa Eu não sou um poste Entendeu? Eu nasci aqui Mas eu posso Eu sou desse jeito Mas eu posso Sabe? Pô Eu sou presente Entendeu? Por que não aproveitar isso? Sabe? Pô Eu estou fazendo Eu não estou feliz Com isso Eu não estou feliz Com aquilo Poxa Vamos olhar Como é que dá Para mudar Começa devagar Sabe? Roma não foi construído Num dia Vamos devagarinho Que se chega lá A vida é uma jornada E pô É sobre aproveitar A jornada Porque se tu não consegue Aproveitar a jornada A chance de tu chegar No objetivo E ficar feliz É bem pequena Sim Adorei A gente não é um poste Né? Vamos mudar Vamos sair do lugar Não, gente Meu Deus Assim Tudo que está chegando Para a gente É tão maravilhoso A sessão com o Tiago Há dois, três dias atrás Foi tão incrível Depois tem que te contar Umas coisas que aconteceram Tiago Isso que eu sou Aventureira espiritual Que já experimentei de tudo Continuo experimentando Tem muito mais pela frente E o tempo todo Eu estou me surpreendendo Porque nós somos Muitas camadas Nós temos muitos Compartimentos E pontos cegos Nós somos Um universo A parte Cada um Cada uma de nós Então assim É muito para descobrir Eu tenho esse espírito Aventureiro Exploradora Desse mundo interno Que é a minha realidade Esse mundo interno O mundo externo É um reflexo Desse mundo interno Mas enfim Não vou me entrar No papo da Matrix Senão Aí fica todo mundo pirado Mas assim Nossa É muito incrível Realmente A gente poder Experienciar Novas coisas E descobrir Partes de nós Que a gente ainda Não conhecia Então assim Depois de ter Experienciado ali O trabalho do Tiago De ter sentido Sensações profundas E o Tiago Usa alguns instrumentos Que eu não vi No outro Sound Healing Que eu não Experienciei No outro Sound Healing Que eu conheci Que é por exemplo O Didieridu O Tiago vai até Tocar para a gente Né Tiago? Vou tocar um Didieridu E o Didieridu Enfim Ele vai explicar depois Mas tem uma força Nos coloca Numa conexão Essencial Com a nossa mãe Terra Porque imagina Como é que a gente Podia estar bem Emocionalmente Psicologicamente Espiritualmente Se o que a gente Tem feito até agora É invadir Destruir Massacrar Nossa própria mãe Como é que ficaria A cabeça de uma pessoa Que explora A própria mãe Que não reconhece O valor Emocional Espiritual Nessa mãe Que massacra Que maltrata Como é que estaria Essa pessoa? É fácil imaginar Que essa pessoa Vai enlouquecer Que essa pessoa Vai estar infeliz Angustiada Em depressão Tudo De negativo E é o que a gente Tem feito Como família humana Sabe que eu Fiz uma formação Também Tiago De dois anos e meio Em ecopsicologia E agora Começou No meio da pandemia E acabou No ano passado Não No início desse ano É muito A ecopsicologia Falar algo Que é óbvio Que a nossa saúde Física Emocional E espiritual Está na nossa Conexão Com a natureza Com a mãe natureza É da onde A gente veio Então assim Eu cresci com pais Que flertavam Com a cultura hippie Então assim Eu cresci com minha mãe Falando Morando em sítio E a mãe Minha mãe dizendo A gente não nasceu A gente não vem De uma parede De hospital A gente não vem Do concreto A gente não vem Da cidade Que para muitas pessoas Que não tem Esse contato Com a natureza Pode parecer Uma conexão lógica Onde você nasceu? No hospital Não Sua mãe Sua mãe foi para o hospital Para te parir Mas a gente vem Das florestas A gente vem Dos reinos Animal Vegetal Mineral Essa é a nossa casa E as pessoas Estão tão desconectadas Que tem uma prática Na ecopsicologia Que é o banho de floresta Onde a gente Cria Facilita essa conexão Da pessoa com a mata Com a floresta Com o ambiente natural Pode ser um jardim E tem pessoas Que só de botar O pé na terra Ou numa grama Numa vegetação A pessoa entra em catarse É um choque De realidade A pessoa meio que Não dá conta De pela primeira vez Na vida Sentir a própria mãe É muito forte Então assim Por isso que a gente Está Enquanto população Precisando de remédio Para dormir Remédio para acordar Remédio para amar Remédio para tudo Para anestesiar Tudo é um remédio Então não estou Criticando os remédios Eu acho que eles São fundamentais Eles salvam vidas Tem horas que Nossa Só o remédio mesmo Para salvar uma vida Para equilibrar A alquimia Corporal De uma pessoa Mas depois Que você passou Pelo remédio E que você De alguma maneira Equilibrou Com acompanhamento Com psicologia Com psiquiatra Vai na alquimia musical Que aí você Vai encontrar mesmo Essa plenitude De saúde De presença Tiago, acho que você Podia falar E depois tocar Para a gente Um instrumento Pode ser sim No que tu estava Falando ali É muito É o que eu estava Falando antes A gente está Completamente Desconectado Da Verdade E realidade De onde moramos E habitamos Dessa mãe E Nessa direção Fica Complicado De parar Para pensar Que caminho Estamos indo Cada vez mais Desmatando Poluindo rio A gente É parte disso Como se nós Fôssemos células Desse organismo vivo Sabe Somos células Desse organismo vivo E o que a gente Como célula Está fazendo Para esse organismo vivo Assim como Nosso corpo Fica doente Dependendo De como As células Do nosso corpo Se comportam A gente está Fazendo isso Com o planeta Onde a gente Habita E a gente Precisa acordar Para isso Mas de certa Forma Para acordar Para isso A gente precisa Acordar Para a gente Mesmo Primeiro Porque se Se esse amor Não transbordar De dentro Para fora Não acontece Então É essencial Esse caminho É essencial Essa mente Aberta Para o novo O novo As coisas De certa forma No oriente Já enxergam isso Há muito tempo E agora está chegando Para o ocidente De uma maneira Muito forte Por conta da globalização Internet E tudo mais A gente poder Estar fazendo isso aqui Gente no mundo inteiro Pode estar assistindo É absolutamente incrível Então eu acredito Que ter essa mente Aberta Para se conectar Consigo Para poder Fazer melhor Para si E por consequência Fazer para o outro E para o que está Ao nosso redor Eu acredito Que é fundamental Para que a gente Se preserve Como espécie Nesse planeta Por os anos Que tem pela frente Dizendo isso Falando na questão Da alquimia musical E no didiridu Que é esse instrumento Que de certa forma Na Austrália Os aborígenes Chamam de ferramenta De conexão Eu tenho um aqui O didiridu Ele é um instrumento Que ele é feito De eucalipto Os aborígenes Iam caminhando lá Continuam fazendo isso E o eucalipto Que está oco Eles cortam E aí abrem um buraco E eles tocam Aquele pedaço De eucalipto Aquela ferramenta De conexão É utilizada Alguns estudos Dizem que há 10 mil anos Outros A gente chega A 40 mil anos Em cerimônias De cura E conexão espiritual Ele é um instrumento Que tem Uma nota musical Esse daqui Que eu vou tocar Para vocês agora Está em ré E ele é um drone Onde tu tem que aprender Uma técnica de respiração Que chama respiração circular Onde tu inspira Pelo nariz E sopra pela boca Ao mesmo tempo Tu fica inspirando E expirando E aí vem o nome Da respiração circular E através Dessa respiração Ela é cura Para quem pratica Mas também O instrumento tocado Para quem recebe É cura também Por conta das vibrações E da energia Que ele transmite Então vou tocar Um pouquinho Para a gente Pode ser Claro Eu acho que É o seu pai Que está aqui Tiago Meu pai Está por aqui Também Ele está falando Elogiando a live É o pai Então Enquanto vocês escutam O Didieridu É só para vocês Lembrarem Que a gente está fazendo Essa live Para falar De um encontro Que a gente vai fazer Em Porto Alegre Presencial Constelação familiar E alquimia musical Então Imaginem você No meio Dentro de uma constelação familiar De um trabalho Terapêutico De cura De toda a sua ancestralidade Liberação das amarras E com esse tipo De música Presente no campo Então só para Vocês imaginarem isso Perfeito Me faz um positivo Se estiver Me ouvindo bem E Pode fechar os olhos Também Se quiser Deixar 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 — Uau! — Ai, gente, que incrível! Você sabe o que eu sinto, Thiago? Não, e olha, só para as pessoas saberem Ao vivo isso é muito mais poderoso Isso é uma amostrinha, assim Mas ao vivo é outra história A sensação que eu tenho Quando você começa a tocar isso É que o meu corpo vai distensionando É como se estivesse soltando tensões Eu não sei explicar Ele vai soltando, vai descolando as tensões Porque o corpo guarda tudo, né? Ele não esquece até os traumas, tudo ele guarda E, meu Deus, vai descolando as tensões É, as emoções vão ficando no corpo, né? A gente vai criando tensão nas costas, nas pernas, nos braços Enfim, eu falo para as pessoas que, de certa forma, a alquimia musical é como uma máquina de lavar energética É uma máquina de lavar energética, onde vai realmente fazendo com que essa energia flua no nosso corpo E aí a gente vai sentindo, no físico mesmo, essa dissolução de tensão, né? É isso, é isso Eu tenho mais dois instrumentos aqui para mostrar Se tu quiser compartilhar Eu quero muito Então vamos compartilhar esse daqui Esse daqui é um instrumento russo Chamado Rev Drum Ele é um instrumento que é uma variação do handpan, que é suíço E, enfim, a gente toca nas sessões também Vai estar tocando nessa sessão Nessa vivência de constelação e alquimia musical também Então vou tocar ele um pouquinho para vocês aqui O que é um instrumento russo E aí E aí E aí E aí E aí É, esse é o rap drum. Que demais! É uma nave, né? É uma nave de música. Maravilhoso, lindo. Eu conheci esses instrumentos pessoalmente lá na sessão. Incrível. Vibra o corpo todo, né? Meu Deus do céu. E cada um tem uma qualidade. Cada um mexe de uma maneira. E é isso que eu acho tão lindo nesse casamento da constelação com alquimia musical ou sound healing. Quer dizer, o som sem palavra é interessante porque, assim, nessa experiência da constelação com essa música mais sonora e menos com letras, o que eu já senti é que, assim, às vezes uma música com letra fica muito presente no campo. E aí eu acabo, em algum momento, trazendo ela. Mas já tiveram várias constelações que foi só o som do instrumento mesmo, né? Porque ele faz mesmo esse trabalho de trazer uma mudança de vibração ou de enfatizar uma vibração que está presente e que as pessoas precisam ter consciência dela, né? Então, assim, é tudo muito mágico o que eu sinto também, Tiago, é que, assim, você se torna, como todos os presentes, um canalizador do campo, né? Então, assim, o que está rolando ali de vibração, de emoção, de energia, você também vai canalizar e vai se expressar através dos instrumentos. Então, meu Deus, assim, é um trabalho que é rico mesmo e é um campo de experiência. A constelação, ela pode estar associada com qualquer elemento que traduz esse campo sutil, né? Sabe que eu comecei a constelar na pandemia e era tudo virtual. Enfim, foi bom porque eu treinei bastante, fiquei um ano constelando virtualmente, então, assim, eu tenho colegas que têm uma dificuldade até de fazer virtualmente e, para mim, é tranquilo. Foi por onde eu comecei. E o que é interessante é que na constelação virtual, que tem o mesmo poder, a mesma força de transformação, está cada pessoa na sua casa e aí os elementos de cada casa, de cada quadradinho, têm um significado no campo coletivo da constelação. É uma loucura. Porque, assim, tudo faz sentido e a vida é essa teia da vida, né? A vida está o tempo todo trazendo sinais, encaminhos, significados. Claro que a gente não precisa ficar buscando significado em tudo, senão a gente também ia pirar um pouco. Mas, assim, num campo de constelação, onde tem uma lente de aumento, tem um foco para tudo que acontece, porque a gente está num trabalho de significados desse campo sutil, é impressionante como, às vezes, um animal doméstico entra no campo, traz um significado. Uma pessoa entra na sala, abre a porta e vê uma sensação de invasão, que tem tudo a ver com o campo. Uma cachorrinha para e filho ali, durante a constelação. Um bebê que chora, uma mãe amamentando. Uma chuva que cai, raios e trovões. Uma luz que entra no rosto de alguém. E aí muda toda a configuração da constelação. É muito incrível, né? Porque tudo entra no campo, né? Tudo é linguagem do campo. É a linguagem da própria vida, né? E ali a gente está com esse olhar mais atento. E você também faz isso, né? Quando você está conduzindo um trabalho, você está o tempo todo sentindo esse campo e vendo qual o caminho tomar para cada grupo, né? Sim, com certeza. Tudo influencia e reverbera, né? Não adianta. E a questão do som, como a gente estava falando antes, o som enche, né? O som preenche o ambiente, preenche o espaço. Então, qualquer local que tu vai, tem música. A galera está se mexendo, a galera está sentindo. Se tu bota a música perto de um bebê, o bebê vai dançar, vai se mexer. Então, o som preenche esse espaço, o campo, e tudo influencia, como tu estava falando, né? É a chuva, é um raio, é uma... Tudo acaba mudando e tu tem que estar atento para o que está acontecendo para conduzir da melhor maneira, né? Eu já fiz, na Austrália, eu fiz algumas sessões com... Fazia alquimia musical com cavalos e com crianças e tal, e com vacas também. E era incrível tu perceber a atenção do animal para aqueles sons, sabe? De parar e olhar e ficar, sabe? Começar a bocejar, de certa forma, e tu fala, meu Deus, que loucura, né? Então, é muito poderoso. São ferramentas muito poderosas. São ferramentas muito poderosas. Eu faço alquimia musical com algumas pessoas que eu atendo online, na Austrália, lá também, aqui no Brasil também. E é impressionante como, por ser vibração, né? Mesmo fazendo através de um aparelho, com fone de ouvido, é incrível como tem impacto, da mesma forma como a constelação, mesmo cada um estando no seu espaço, sabe? Porque realmente está tudo conectado, está tudo conectado. E a gente conseguir transmitir isso, de certa forma, independente da localização geográfica, é incrível. É incrível. Sim. Porque é uma outra dimensão, né? Esse campo quântico, que é não local, então, assim, não tem a ver com a presença. Claro que a gente gosta da presença física, assim. Eu vou ficar... Onde eu passo... Aliás, Thiago, eu sou um nomad healer. Porque, assim, eu viajo muito e onde eu passo, eu quero fazer um encontro presencial, porque o encontro presencial é muito especial, né? Mas, assim, o poder de cura, de transformação do virtual é a mesma coisa. Aí eu pensei aqui em te perguntar sobre algo que eu sinto, porque, assim, a constelação familiar, originalmente, ela é feita no silêncio, que eu amo. Inclusive, assim, os vídeos do Bert Hellinger, que é o criador da constelação, tem alguns vídeos dele no YouTube. E, às vezes, você vê o Bert, assim, esperando cinco minutos de silêncio, um movimento de campo. Claro que as coisas estão se transformando. Ele é um pai, né? Da constelação, que sempre abençoou as várias manifestações, as transformações com a sabedoria dele mesmo. E, assim, eu sinto que esse silêncio o valor de um silêncio vai trazer valor para o som e vice-versa, né? Porque música é isso, é silêncio e som, né? Essa combinação, essa dança. E na constelação familiar tem esse silêncio precioso, né? Que é do próximo movimento. E eu sinto que o Sound Healing, a alquimia musical, ela não fere esse silêncio, né? Assim como a música com letra também não fere quando está sendo bem colocada. Mas, assim, quando é só o som, ele vem com uma delicadeza, ele entra na gente de uma maneira especial, né? Ele afaga, né? É. Afaga. É incrível. Com certeza, não concordo contigo. Acredito que o silêncio, ele é de certa forma, de certa forma, o silêncio é o que nos traz paz, mas a música e o som realmente não interferem nesse processo. Até a música com letra não vai interferir se for bem colocada, como tu disse. Então, eu acredito que a união dessas duas ferramentas de cura, elas são incríveis, assim. Elas funcionam perfeitamente juntas. Tu já teve experiência fazendo isso, eu tive experiência aqui em Porto Alegre também, e eu fiquei impressionado com... Era como se fosse um jogo de Tetris se encaixando, assim, um quebra-cabeça onde cada movimento ia encaixando, assim. Fala, meu Deus, que coisa incrível isso aqui, sabe? Incrível. Aquela coisa que tu não precisa de novo, tu não tem como descrever com palavras, realmente é só experienciando pra tu olhar e dizer nossa, que não preciso nem entender o que aconteceu aqui, sabe? Eu não preciso nem entender, porque, claro que é da natureza humana querer racionalizar as coisas, né? Mas é o tipo de coisa que tu não precisa entender. Experienciar mesmo, ser tocado por aquilo e ver que realmente isso aqui faz sentido. Ou não, e tá tudo bem. Mas se faz, poxa, caminhar na trilha, né? Caminhar na trilha. E a gente vai viver isso, né? No dia 19 de novembro aqui em Porto Alegre, presencial pra quem tá em Porto Alegre. E é interessante falar que a gente vai fazer constelação coletiva, né? E aí eu quero explicar um pouco isso porque toda constelação é coletiva. O que é que eu quero dizer com isso? ninguém entra num grupo de constelação por acaso, ninguém é chamado inconscientemente pra aquele trabalho por acaso, mesmo que na consciência a pessoa tenha decidido, tem uma força maior que levou a pessoa pra aquele trabalho. E na vida é assim também, né? Por mais que a gente ache que a gente tá fazendo escolhas o tempo todo, mais ou menos, né? A gente tá sendo muitas vezes levado por dinâmicas ocultas, sistêmicas, o nosso inconsciente. Eu gosto muito de lembrar, né? Que a gente é um iceberg e a pontinha desse iceberg é a nossa mente consciente, né? A maior parte dessa mente tá mergulhada nessas águas profundas e é essa mente inconsciente que comanda a nossa vida e que nos impulsiona a fazer determinadas escolhas que são definitivas, né? Gatilhos, traumas, também forças, né? Que a gente herda da nossa ancestralidade, coisas que estão guardadas nessa caixa preta, nesse ponto cego, todos esses conteúdos que estão fora de acesso, né? Que estão nesse ponto cego vão acabar comandando a nossa vida. Então, assim, existe esse campo todo inconsciente que nos leva pra um trabalho de constelação. Então, assim, um grupo é formado com uma inteligência maior. E aí, o que acontece durante uma constelação, até pra quem nunca experienciou, é que, assim, você vai ser chamado ou chamada pra representar pessoas daquele sistema que tem tudo a ver com você. Então, assim, é muito comum a pessoa falar meu Deus do céu, Ingra, eu me trabalhei mais na constelação da Joana do que na minha, assim, porque, meu Deus, essa história da mãe dela é a história da minha mãe. Então, assim, é muito incrível como essa inteligência atua e a sensação que a gente tem num encontro de constelação é que, se a pessoa tiver com o coração aberto, é que todas as constelações foram pra ela. Eu já tive, assim, Tiago, impressionante, tem pouco tempo isso, né? No fim do ano passado, tem um ano, eu tava com uma questão, eu tava vivendo uma questão, assim, bem séria mesmo. Eu tava com o meu campo muito contaminado e quando eu caí o afixo, eu falei, cara, agora regaça a manga, faxina, vou ter que fazer uma limpeza geral aqui, meu Deus do céu, como é que eu me coloquei nesse lugar? E aí, Deus, né? Deus, o universo, a inteligência, não sei como a pessoa pode querer chamar, me colocou justamente ali num período de três semanas onde eu tava com a minha idealizadora, com a Alexandra Caymmi, que é uma suíça que criou a TSFI e aí eu tive uma dessas semanas era um módulo de cinco dias onde eu fiquei o tempo todo de nove da manhã às cinco da tarde, seis da tarde trabalhando, fazendo constelação e a sensação que eu tinha nesses cinco dias é que todas as constelações, todas, de nove da manhã às seis da tarde eram pra mim, todas. Mas assim, eu ficava chocada, né? Eu cheguei a falar com ela, assim, falar, meu Deus, não é possível que cada constelação tenha uma frase que prova que é o meu campo. Tinha situações que provavam frases, expressões. Não, assim, era um negócio que eu falava Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Eu saí daquele mês, assim, outra pessoa. Foi morte, renascimento, o campo, assim, brilhando de limpo. E foi uma grande experiência, né? Claro, o que eu tinha vivido anteriormente, né? E me acordou, assim, me despertou pra muitas coisas que eu não enxergava, mas é isso, assim, a constelação, ela já é coletiva. Só que nesse encontro que a gente vai fazer, ela é assumidamente coletiva no sentido de que a gente vai usar, vai trazer temas que são temas universais. E um deles, a gente vai trazer, é esse tema do feminino, do masculino, do homem e da mulher. Porque eu sinto que isso ainda está, essa guerra ainda existe em nossos corações, né? Isso está ainda mal resolvido. Eu sinto que homens e mulheres precisam se olhar a fundo nos olhos, né? E ter esse reconhecimento de alma, independentemente de como a gente veio à Terra. É claro que tem um sentido, né? O corpo que a gente encarnou, isso não é sem sentido, isso tem um propósito. E a gente precisa integrar esses aspectos que são complementares, eles não são antagônicos, né? O feminino e o masculino é o princípio da criação. Para qualquer coisa ser criada nessa dimensão que a gente vive, precisa do aspecto feminino e do masculino. Então, se a gente tem um desses lados, né, apartado, sufocado, condenado dentro da gente, a gente não consegue materializar na vida os nossos sonhos, né? Se a gente tem um pai, uma mãe negativado no nosso coração, se o nosso coração fechou para o pai ou para a mãe, é praticamente impossível viver uma relação saudável, né? Isso é matemática espiritual, como diz o Prembaba. Então, assim, a gente vai trabalhar esse aspecto do feminino e do masculino, que é a potência e a capacidade de manifestar, de materializar, de realizar na nossa vida, que eu acho que é um tema bem importante para todos nós, né? E o outro tema a gente provavelmente vai sortear lá. Sim. Não, uma experiência que está imperdível, né, Ingram? Vai ser demais, tá? Eu quase que estou querendo experienciar o tempo todo, não quero facilitar nada, também quero entrar na constelação. Isso, é isso. Não, vai ser demais, nossa, vai ser demais. Mas, eu tenho tido umas experiências assim, né, de lá em Salvador agora mesmo, teve uma constelação da minha mãe que eu entrei na constelação dela, né? Às vezes acontece isso. Hoje eu facilitei uma virtual e aí eu tenho feito uma coisa que eu estou achando assim, incrível. Eu tenho colocado a cliente para representar alguém que não é ela dentro do sistema dela. Olha, facilitadores e facilitadoras que estão aí na live ou que vão ver depois, experimentem isso. Nossa, é incrível você colocar uma pessoa para representar uma avó. Hoje o tema era relação afetiva. E aí eu coloquei a cliente para representar o novo relacionamento. e ela entrou nesse papel do homem. Eu amo botar mulher no papel de homem porque quando eu represento um homem nesse lugar da relação afetiva, nossa, eu encontro, eu sinto um homem por dentro de uma maneira incrível, assim. É um presente porque é um lugar de dentro do homem que nós mulheres não conhecemos. Então, assim, é um presente incrível. e hoje eu coloquei a cliente no lugar do novo relacionamento, no lugar desse homem, né? E, nossa, depois ela, enfim, é muito impactante, né? Porque a vibração dele era completamente diferente da dela. E aí eu falei, eu falei, você vai reconhecer isso quando isso chegar para você porque você está tendo a experiência de dentro da pessoa, né? Não é uma figura externa, não é uma imagem, é por dentro. Então, assim, é muito bom botar cliente no próprio campo, só que representando uma outra pessoa. É uma constelação multidimensional. Não, é muito interessante no que você estava falando ali, eu estava pensando antes que é a questão de como a constelação é coletiva e tu participa da constelação e tu estando ali naquele campo vão saindo as diferentes, os diferentes movimentos vão acontecendo, né? e tu vai te identificando com a história e para ti vão caindo, tu vai tendo insights, vão caindo as fichas assim de forma nossa, olha isso, isso aqui, isso foi para mim, isso foi para mim. assim, então é muito positivo nesse sentido, assim, porque é uma... É terapêutico. É terapêutico. É incrível. É, não, e quando eu faço coletiva, né, as que eu fiz lá no teatro mesmo, depois no final era assim, né? Não, mas essa avó é a minha avó, cara, é a minha avó. Não, mas aquela história do bisavô sou eu, é a minha família, então fica, todo mundo se vê ali porque é multidimensional mesmo, né? É um... A gente é fractal desse todo, né? É como, né, você pega uma célula e aí tem o DNA, você teoricamente poderia construir uma pessoa a partir de um fio de cabelo, né? Ali tem o código genético de um ser inteiro. Nós somos um fractal desse ser planetário, desse ser cósmico que é Gaia, né? Que é o planeta da Terra. Então, assim, são muitos, muitas novas filosofias, novos olhares, novas cosmovisões que estão chegando pra gente, pra gente ter essa expansão de consciência, né, Tiago? E aí eu sinto que só fica parado feito poste quem quiser. Quem quiser. Porque tá tudo aí, né? Assim, a vida tá trazendo tudo e quem quiser caminhar, andar pra frente, subir, descer, expandir, tá tudo aí na mão, tá tudo aberto. Com certeza. Mudar, né? Mudar, poder ter diferentes experiências na vida, né? O nosso tempo aqui é limitado, ele passa rápido e ficar vivendo algo que a gente não tem, que não faz com que a gente vibre, né? Algo que não faz com que a gente vibre, assim, de tento pra fora, de se sentir vivo, de se sentir feliz, não faz muito sentido, porque uma hora vai acabar, né? Uma hora vai acabar, ninguém sabe quando, então, ter medo de fazer determinados movimentos, né? Ninguém tá dizendo pra ser irresponsável pra vida, pelo contrário, é pra ser responsável com a vida, é pra ser responsável com a vida, então, acredito que é isso, ninguém aposte, todo mundo pode mudar e tá dentro de si, dar os passos necessários pra ver essa mudança, ver a mudança que quer haver em si, sabe? Eu acredito muito nessa nova visão sobre a vida, sobre o que é estar vivo, sobre o que é estar aqui, sabe? Sobre o que é estar aqui, que, de certa forma, povos originários tinham toda essa sabedoria, os que persistem ainda têm essa sabedoria e a gente acredita que precisa olhar cada vez mais pra isso também, né? Poder aprender com eles, eles têm muito pra nos ensinar, né? Muito pra nos ensinar, então, dessa conexão consigo e com o todo, né? Viver em harmonia, harmonia, nós estamos fora de harmonia, né? A constelação vem pra isso, a música vem pra isso também e, é, vem experienciar com a gente dia 19, que vai ser incrível. Ai, muito bom, e aí eu vou te ouvindo da vontade de conversar novos assuntos, mas eu não quero passar muito de uma hora, a gente já tá uma hora e quatorze, eu não quero passar muito pra salvar a live, Então, gente, assim, deixamos aqui esse convite, né? Com muito amor pra vocês estarem com a gente presencialmente, pra escutar esses sons que o Thiago traz, eu já tive essa experiência, assim, eu tive umas mudanças, uns movimentos internos incríveis de corpo, de alma, porque é tudo uma coisa só, nossa mente fica querendo dividir, mas tá tudo conectado, e esse trabalho vibracional da música dele realmente mexe muito, e aí quando junta com a constelação é uma explosão de amor, né? Porque são terapias, medicinas, que atuam através da vibração do amor, né? Só o amor liberta, só o amor cura, só o amor é vital mesmo, só o amor faz a gente crescer, expandir, florescer, e nos sentirmos realizados, o amor é um poder, é uma força, não é o amor romântico, carente, aquele não ajuda ninguém, é o amor força, né? Que faz com que a gente caminhe de uma outra maneira nesse planeta, nessa vida, então todos e todas muito convidados para o nosso encontro dia 19, você quer falar mais alguma coisa, Thiago? Não, é isso, posso tocar uma flauta para a gente encerrar? Sim, 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 sim. Então vamos vir aqui para encerrar, mais uma vez. Fica, Gui, vem ficar ouvindo a flauta. Mais uma vez, convido a todos que estiverem aí nos assistindo, que vão nos assistir, se quiser fechar os olhos, prestar atenção na respiração, essa é uma flauta nativa americana, ela é no som de ré menor, então te convido a fechar os olhos, olá, tudo bem, Gui? Fica, fechar os olhos e poder curtir um pouquinho da flauta, prestando atenção na tua respiração. Hum, Aось pera um espaço amigas. Diziersa, aquelas aima das e e Amigas. É e O que é isso? Que lindo, quer bater palco? Gratidão, Tiago É, eu nem tinha apresentado vocês Esse é o Gui, esse é o Tiago Vou levar o Gui pra uma sessão Uma próxima oportunidade E obrigada, Tiago Obrigada, pessoas Povo lindo aí que ficou assistindo Acompanhando Até já Prazer, boa noite Boa noite pra todos Até já Tchau Tchau Tchau